Olá, amadinhos! Para quem não me conhece, eu sou a Ana Nogueira e hoje eu quero mostrar para vocês essa menina maravilhosa e quase que eu perdi a floração dela porque uma das flores já caiu, tá? Eu não sei ao certo a ideia dela só sei que ela é linda e muito perfumada Teve um amiguinho que me disse que ela poderia ser Madame Butterfly não sei, sinceramente eu não sei só sei que ela é linda aqui tem duas mudas aqui tem duas mudas dela no mesmo vaso mas nunca flora ao mesmo tempo sempre flora em tempos diferentes e ainda tem mais uma muda dela em um cachepô de madeira eu estou até pretendendo tirar porque está no cachepô do cabo de vassoura e eu não gosto muito porque está apodrecendo rápido mas aqui está essa menina lindíssima que flore e essa floração dura muito tempo as pétalas dela parece silicone eu olho para o labelo e as pétalas são bem parecidas e ela nunca sai com o labelo certinho para baixo as pétalas, as cépalas dela saem certinha mas olha, se a gente olhar aqui, olha as cépalas e o labelo estão mais ou menos certos mas só que ela está em uma posição... eu estou filmando ela nesta posição mas se eu filmar ela na posição certa ela fica assim, olha não sai com o labelo certinho para baixo mas para mim isso não tem muita importância porque o que importa realmente para mim é a beleza dela ela é linda ela é perfumada ela tem um vegetal muito, muito, muito bonito olha só é mais uma plantada na pedra brita e aqui em cima olha um pouquinho de esfagno aqui do lado esse esfagno está com farinha de osso está com torta de mamona e cinza gente, pode ter certeza as orquídeas amam amam torta de mamona, farinha de osso e cinza eu já fiz um vídeo tem um vídeo no canal ensinando como preparar e está aí lindíssima já há um tempão que ela está florida tem mais de 15 dias que ela está florida e continua assim como se tivesse acabado de florir é uma menina linda é uma menina como eu falei o vegetal é bonito só que às vezes sai umas folhas assim meio estranhas meio caídas meio desorganizadas mas como eu prefiro não ficar mexendo não estar doutorando elas eu prefiro deixar elas ficarem assim à vontade do jeito que ela quer ficar como ela se fosse lá na natureza na natureza ninguém amarra ninguém prende ninguém faz nada disso e elas se ajeitam por si só e eu vejo que a natureza é perfeita então a gente tenta imitar o máximo no nosso cultivo o que é a natureza para que elas se sintam bem eu vejo dessa forma então amadinhos essa menina linda aqui linda linda já está há mais de 15 dias florida e o perfume continua o mesmo muito perfumada muito bonita muito linda e todo ano essa é a segunda vez que ela flora comigo na mesma época eu me lembro que meu esposo me deu ela 3 anos atrás dia das mães ela estava só com uma flor alguns botões e no mesmo vaso tinha 6 ou 7 mudas aquele vaso pequenininho cheio bem arrochadinho de vegetal muito bonito aí quando caiu a floração terminou a floração e eu resolvi transplantar mudar elas quer dizer para mim era uma só eu vi que estava um batume de raízes tudo embolado e quando eu tirei o substrato que veio que era a casca de pinos gente para minha surpresa tinha várias mudas então eu plantei duas aqui e uma a outra muda é essa daqui olha que está linda ela não floriu ainda mas com certeza ela ainda vai florir esse ano e só que eu não pretendo deixar ela nesse cachepô de madeira de cabo de vassoura não gente amo adoro cachepô olha só que coisa linda que raiz linda no cachepô fica divino mas tem que ser uma boa madeira tá eu fiz muito no cachepô e agora eu tenho algumas aí para tirar mas para dizer que não falei de botões olha isso aqui olha quem está aqui cheinho de botão daqui uns dias eu estou mostrando para vocês tudo aberto e nós vamos nos deliciar com essa menina aqui também que foi uma amiga que me deu e ela é linda é a segunda vez também que ela flore comigo ela é a Maikai Louise daqui uns dias a gente vai ver a floração dela mas voltando vamos tirar dos cabinhos de vassoura os cachepôs do cabo de vassoura porque não dura muito depois a gente perde muita raiz e no vazinho é aquilo a gente já sabe que tem que ter bastante cuidado para não acumular muita umidade nos vazinhos né mas é isso aí pessoal deixando essa menina linda né essa imagem linda que nos faz sentir tão bem nos faz entender que vale a pena cuidar assim como a planta né o cuidado que a gente tem com ela vai depender do cuidado que a gente oferece para elas para obtermos um resultado né assim somos somos nós os seres humanos você vai receber sempre aquilo que você der se você cuida bem provavelmente você vai ser bem cuidado também claro que existem exceções mas fazer o que né gente fiquem todos na parte do Senhor Jesus Deus abençoe a todos e cuidem-se cuidar ainda é o melhor remédio beijo tchau tchau